Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos amigos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. A cada semana a gente separa uma hora para sentarmos e estudarmos a Palavra de Deus. Muito obrigado a você em todo o Brasil que está acompanhando o programa. E você que também está fora do Brasil, um abraço carinhoso para você que nos assiste através das redes sociais, através do YouTube ou outros canais. Você é muito bem-vindo a esse programa que busca conhecer mais a respeito dos ensinos de Jesus. Nós temos um presente especial para você que está nos assistindo agora. Nós preparamos com muito carinho um material impresso de todos os temas que aqui estamos estudando no Bíblia Fácil. Esse guia, Ensinos de Jesus, é um presente da Novo Tempo para você. E se você quiser receber aí na sua casa, você pode telefonar para nós, você pode acessar a nossa página na internet ou você pode mandar uma mensagem por WhatsApp. Vai aparecer aqui, durante o programa, uma legenda com toda essa informação. E você faz contato com a gente e nós vamos mandar para a sua casa. No final do nosso guia impresso, você tem um questionário. Quem preencher e devolver para nós, poderá ganhar ainda um DVD que nós gravamos nas terras bíblicas. E esse DVD são os mesmos temas do material impresso, só que em vídeo. E é um presente também na Novo Tempo para você. E tudo isso a gente pode oferecer aqui, graças ao apoio dos Anjos da Esperança. Muito obrigado a você que é anjo, que tem apoiado o Ministério da Novo Tempo. Se você não é ainda, você pode se tornar. Basta acessar o nosso site, anjodasperanca.com.br anjodasperanca, sem o cedilha, .com melhor, só .com anjodasperanca.com E aí você acessa o site e você escolhe a forma de doar e se torna um apoiador desse ministério. Tá bem? Nós aqui nos estúdios já estamos todos com as Bíblias em mãos. para começarmos mais um estudo e vamos aprender hoje o que Jesus ensinou sobre a morte. Esse é um tema muito intrigante, porque todo ser humano um dia ou outro pensou a respeito da morte, não é verdade? Todos nós quando nascemos, já nascemos destinados a morrer, porque a vida é assim. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Outros vão até mais cedo, por um acidente, por uma doença, etc. Nós precisamos olhar para a Bíblia em busca de respostas. E nós temos que entender melhor e saber, a morte é o fim de todas as coisas? Ou será que há algo após a morte? E quando a gente morre, será que algo sai do corpo? Será que há algo imaterial que deixa o corpo na hora da morte? Então são perguntas que a Bíblia vai hoje nos responder. Então quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a se juntar a esse grupo de amigos para esse estudo especial. Vamos orar pedindo a bênção de Deus? Eterno Deus e bom Pai, muito obrigado por estarmos reunidos e termos a Tua Palavra em nossas mãos. Nós queremos entender mais esse assunto, queremos entender sobre a morte. Por isso suplicamos a Tua bênção agora, que o Teu Espírito ilumine a todos nós e que nós compreendamos as verdades que esse livro ensina a respeito da morte. Em nome de Cristo nós choramos. Amém. Vamos tentar entender a morte à luz da Bíblia, porque o que não faltam por aí são falsas teorias, teorias que não têm o apoio da Bíblia. Muitas pessoas pretendem dizer o que acontece logo após a morte e existem muitas teorias que confrontam com a ideia bíblica. Vamos começar vendo em João capítulo 11, o que o próprio Cristo falou a respeito da morte. Então o Evangelho de São João, capítulo 11, dos versos 11 até o 13. Assim disse Cristo. Isto dizia e depois lhes acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Você percebe nesse texto da morte de Lázaro que Jesus comparou a morte a um sono? Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. E depois Jesus disse claramente, nosso amigo Lázaro morreu. E quando Jesus chega na casa de Lázaro, já faziam quatro dias que ele havia sido sepultado. Aí você conhece a história. Jesus, então, faz uma oração, chama Lázaro para fora e Lázaro ressuscita. Ora, se a morte é comparada a um sono, logo a morte é um estado de inconsciência. Porque a gente dorme sete, oito, nove horas por noite e você não vê o tempo passar. Você fecha os olhos e quando você abre, já se passaram todas essas horas, mas você não teve consciência. Assim é quando a pessoa morre. Quando alguém morre à luz da Bíblia, não vai para lugar nenhum. Prova disso é o caso de Lázaro. Quatro dias que ele havia sido morto. Não tinha ido para lugar nenhum. E Jesus acorda o morto. Mas pastor, quando a gente morre, não tem essa história de que a alma vai para algum lugar e o corpo fica aí? Esta questão de corpo e alma como compreendida na mentalidade popular brasileira, isso é uma visão grega e não bíblica. Na realidade foi Platão quem desenvolveu este conceito e é chamado de o dualismo platônico. O que ensinava Platão? O corpo é mau, mas a alma é boa. Então, a alma está aprisionada dentro do corpo. E quando a pessoa morre, a alma se liberta do corpo. Então, a morte é uma libertação para a alma. E esse conceito grego platônico se espalhou de tal forma, não só na cultura brasileira, como dentro das próprias igrejas. E as pessoas começam a ensinar até dentro de igrejas que você tem uma alma. Você não tem uma alma. Você é uma alma. Esta é a grande verdade que a Bíblia ensina. Nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. Porque a alma na Bíblia é sinônimo de pessoa. Cada alma é uma pessoa. Sim, amiga? Bárbara. Bárbara, estou... Morreu um conhecido nosso e aí ele era evangélico. Aí uma colega minha comentou, ele já está na glória. Eu digo, como que ele já está lá na glória? Ela disse, não, já está na glória. Não tem como. Aí eu fui questionar, sabe, fatos com ela que eu não concordava. Mas... E ela era uma líder, sabe? E ela disse que não, que ele estava na glória. Eu digo, não porque ele era crente, ele era uma pessoa, que ele era um missionário, coisa e tal. Sabe? Mas ela continuou nessa tese que ele estava na glória. Eu digo, e quem não é evangélico? Está no inferno. E está queimando. O bom, o crente, fica em um canto e o que não é evangélico está queimando no fogo do inferno. Me explique isso. Isso é o que a gente tem no Brasil de cultura popular. E mesmo dentro das igrejas, como eu falei há pouco, tem gente que ensina isso. A Bíblia não aprova a ideia de recompensa logo após a morte. Se a pessoa foi um fiel cristão, quando ela morre, ela não vai para a glória do pai. Ela vai continuar morta até que Jesus volte. Lembra de semana passada que nós estudamos sobre a morte de Jesus? E Jesus falou assim, Eu vou preparar-vos lugar e eu voltarei e vos levarei. Jesus disse que só vai nos levar para a glória quando ele voltar. Ele volta para nos buscar. E se você for para Apocalipse 22, lá também é ensinado que quando Cristo voltar, ele virá e ele trará o galardão, a recompensa. Apocalipse 22, eu acho que é o verso 12. Deixa eu olhar aqui para dizer o verso exatamente. Apocalipse 22, olha para o verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Então Cristo vem e com ele está o galardão. Ou seja, o galardão só será dado na volta de Jesus. Tínhamos um outro detalhe que você falou a respeito do inferno. Essa também é um conceito de cultura popular. Não existe na Bíblia um local de tormento eterno. Não existe um espaço físico onde as pessoas estejam ali sendo queimadas eternamente. O conceito de inferno na Bíblia, a palavra inferno, pode ser traduzida como sepultura. Então sepultura e inferno é a palavra Hades da língua grega e outras. Mas a ideia é sepultura e não lugar de tormento eterno. Vamos olhar para outros textos e vamos aprender mais a respeito desse assunto. Segundo a Bíblia, o ser humano é mortal ou imortal? Em Ezequiel capítulo 18, o verso 4, a palavra de Deus diz assim, Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. No verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai à iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ezequiel está sendo claro em dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Se você colocar no lugar de alma a palavra pessoa, você vai perceber que faz pleno sentido. A pessoa que pecar, essa morrerá. Então não existe na Bíblia a ideia de alma imortal. Então quando se ensina que uma pessoa morre, a alma sai por evagueando, se reencarna em outras pessoas, ou que vai para o céu ou purgatório, nada disso. Por quê? Porque não existe uma alma imaterial que sai na hora da morte. A pessoa, o ser humano, é também chamado na Bíblia de alma. Você quer ver uma coisa? Nós vamos ler um texto que vai nos ajudar a entender. Depois da morte, o que acontece? Acontece o processo ao contrário da vida. E nós vamos entender melhor como que a vida foi formada. Como é que a Bíblia descreve o estado dos mortos? Dois textos, Salmo 6, 5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? O salmista está dizendo que depois que as pessoas morrem, elas entram num estado de inconsciência. Elas não podem se lembrar de nada, não podem louvar, porque elas estão mortas. E olha o que diz o livro de Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão poucos terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Sim, amiga? A gente falou lá em Salmo de mortos e imortais, né? Então, o que é a imortalidade? Imortalidade é o dom que Deus vai conceder aos salvos na volta de Jesus. Então, nós somos mortais por causa do pecado. Quando Cristo voltar, Ele vai nos dar o dom da imortalidade. Ou seja, nunca mais nós morreremos. Então, essa é a recompensa dos salvos. Deu para entender? Entendido. Certo? Então, sim, Marcelo. Pastor, nós somos feitos à semelhança de Deus, de acordo com o Gênesis. Somos. E nós falamos aqui nos estudos anteriores da trindade do Deus. E eu já vi algum estudo falando, assim, que nós somos corpo, alma e espírito. O que o senhor tem a dizer disso? O apóstolo Paulo diz assim, que em tudo nós devemos nos santificar a Deus. Corpo, mente e espírito. Em outras expressões, você vai ter a expressão. Em outros versos, também a mesma expressão. Corpo, mente e espírito. O que significa isso? Paulo não está falando que o ser humano é um ser que na morte se divide. Ele está abordando aspectos do ser humano. Nós temos o aspecto físico, que é a nossa constituição física, feita do pó da terra. Nós temos o aspecto cognitivo, mental, que é a capacidade que você tem de raciocinar do aprendizado. E nós temos um aspecto espiritual, que é a habilidade que Deus nos dá para relacionar com ele, com o ser superior, que é o Criador. O que Paulo está dizendo é que tudo isso, tanto o seu físico, quanto o seu mental, quanto o seu espiritual, devem ser consagrados a Deus. Agora, estes aspectos não vivem independentes uns dos outros. Você não tem como separá-los. Quer ver, dá uma olhadinha na sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 7. Olha o que diz aí, em Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fogo de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você percebeu o que o Gênesis está dizendo? Deus formou o homem do pó da terra, o nosso corpo, soprou depois nas narinas de Adão o fôlego de vida. Esse fôlego de vida tem a ver com a consciência. É a vida que Deus colocou no corpo que Ele criou do pó da terra. Então, quando Deus juntou o aspecto físico ao aspecto mental, o senso da existência, o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Então, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E quando a morte chega, o que acontece? Essa capacidade de raciocinar, o senso de estar vivo, ele desaparece, porque isso se separa do corpo. O Espírito, esse sopro divino, volta para Deus. E o corpo que era pó, volta para o pó. Acabou a alma. Então, só existe consciência enquanto nós estamos vivos. Acabou a vida, acabou a consciência. Então, a alma é a pessoa. Deus nos fez almas viventes. Por isso que eu estou dizendo que nós somos uma alma e não temos uma alma. Pastor, ficou claro para mim, mas eu quero só acrescentar uma pregação que eu vi uma oportunidade. E a pessoa afirmou para mim assim, nós somos mais do que o anjo, porque o anjo é um. E nós somos corpo, alma e espírito. A pessoa afirmou dessa forma. O que o senhor tem a dizer disso? Se você olhar para o salmista Davi, não sei se foi ele que recebeu o salmo, de repente tenha sido, mas ele diz que Deus, ao criar o seu irmão, o fez um pouco menor do que os anjos. Então, nós fomos criados menores do que os anjos. E esse aspecto físico, mental e espiritual que o ser humano tem, o anjo também tem uma matéria, ele também tem esse raciocínio, ele também se relaciona com Deus. Não é como o ser humano, mas ele tem também essas dimensões, certo? Então, tem texto nas bíblicas, como o senhor citou o salmo, que afirma que nós é menor do que o anjo. E fomos criados um pouco menor. Eu não sei agora qual foi o salmo, se é o dois, se é o seis. Mas assim, pastor, nós não devemos reverência nenhuma a anjo. Nós o quê? Nós não devemos reverência nenhuma a anjo. Não. Porque às vezes na igreja a gente vê assim, tem um anjo aí, tem um anjo aí, não tem? A gente já viu isso, já viu isso nas igrejas pentecostais? Então assim, nós não devemos, anjo, nós não devemos reverência nenhuma. Não devemos adorar anjos, porque os anjos são criaturas. Nós devemos adorar somente a Deus. E se você for para o livro do Apocalipse, você vai ver que João até quis adorar o anjo, né? Sim. Mas o anjo disse, você não me adora, eu sou um conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus. Então quando o João quis adorar o anjo, o anjo não deixou que João o adorasse. Olha aí o Salmo capítulo 8, versículo 4 em diante. Que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, entretanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Aqui a palavra hebraica que foi mal traduzida para Deus, não deveria ser Deus, mas um pouco menor do que os anjos. E algumas versões bíblicas trazem aí a expressão anjos e não Deus como aparece na Almeida Revista Atualizada. Fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste. O que mais a palavra de Deus nos ensina a respeito do estado dos mortos? Antes, Wayne. É uma dúvida com relação à morte do suicida. Eu já vi algumas defesas a respeito daqueles que sofrem de tormentos, sejam psicos, mentais. E de repente chegam ao ponto de cometer um suicídio. E no critério de Deus seria diferente com relação a esse tipo de situação. Se procede. Eu acredito que há dois tipos de suicidas. Suicidas que vão se perder, suicidas que vão se salvar. Agora só Deus pode fazer esse juízo. Porque uma pessoa que chega ao ponto de tirar sua própria vida, ela pode estar imersa num conflito tão grande que ela não teve como vencer esta crise que ela enfrentava. Até que ponto Deus vai considerá-la moralmente responsável por suas ações? Então, eu acredito que haverá suicidas que se salvarão e outros que não se salvarão. Mas só Deus vai definir isso. Você olha para a Bíblia e vê, por exemplo, o caso de Sansão. A Bíblia diz que Sansão matou mais gente na morte do que em vida. Ele queria matar os inimigos ali na hora que ele derruba as colunas do templo de Dagom? Ele queria. Mas ele estava consciente de que com esse ato ele morreria. E quando você vai para Hebreus capítulo 11, Sansão figura como um dos heróis da fé que está salvo. Então, só Deus pode determinar até que ponto essa pessoa que tirou sua vida, ela é responsável por seus atos. Ou se ele chegou a viver um momento tão intenso que ele passou a agir sem ter a consciência do que estava fazendo. Levando-se em consideração que quando uma pessoa chega a cometer esse tipo de ato, com certeza o tormento já está exorbitante dentro dela, o conflito. E aí a gente chega em Judas, que houve um desespero após a traição de Cristo. De repente, devido ao desespero dele, a consciência é que ele não tinha entregado simplesmente um homem qualquer. E aí um misto de arrependimento. Mas, categoricamente, quando se fala de traição e de uma pessoa ir diretamente para o inferno, é usado o exemplo de Judas, eu queria saber com relação a essa situação específica dele, à luz da Bíblia, se houve algum perdão para ele? Para Judas, entendemos que não houve, né? Então, a Bíblia vai dizer que daqueles que Cristo recebeu, um deles apenas se perdeu, né? Exceto o filho da perdição. Esse se perdeu. Então, nós entendemos que para Judas não houve salvação. Sim, amigo? Pastor, há pouco você mencionou Gênesis 2, 7, falando sobre a criação do homem. E ali apresenta os dois elementos que Deus pegou para, então, formar o homem. E o versículo é muito claro, falando que a partir, então, daqueles dois elementos, o homem passou a ser alma vivente. Certo. É a colocação bíblica, é claro, isso é óbvio. A partir desse versículo, como que nós podemos entender Eclesiastes 12, 7, que fala O pó da terra, o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Que talvez esse seja um versículo também que alguns que creiam na imortalidade da alma... Se baseiem, né? Se baseiem. Eclesiastes 2, 7 é o oposto de Gênesis 2, 7. Você tem o processo formativo da vida e você tem o processo agora da morte. Então, a mesma expressão que aparece para fôlego de vida, né? Nefesh, você vai ter lá o Espírito que sai do homem e volta para Deus. O grande problema é que tem gente que acha que esse Espírito que sai do homem e volta para Deus, de alguma forma ele é consciente. Mas ele não é consciente. Só há consciência quando os elementos estão juntos. Quando há o fôlego e quando há o corpo, a matéria. Quando Deus uniu, o homem foi formado. Na morte elas se separam e a alma deixa de existir. Então, nefesh em hebraico ou pneuma, né? Do grego, em momento algum são entidades conscientes. É algo consciente. É apenas a capacidade da vida que Deus dá ao ser humano. E na hora da morte, esse dom da vida volta para Deus. Mas não é nada consciente. E na ressurreição, Deus fará um milagre. Esse Espírito, essa consciência, Deus vai voltar a colocar no corpo, como criou Adão, Ele vai voltar a colocar e a pessoa voltará a viver. No mesmo corpo que ela tinha, com a mesma consciência que ela tinha. Na ressurreição esse milagre vai acontecer. Nós vamos para o intervalo e assim que voltarmos, vamos aprender um pouquinho mais a respeito do tema da morte. Não saia daí, a gente já já está de volta. A primeira mentira que o diabo contou no planeta Terra foi que a pessoa não morre. Que a alma não morre. Você pode comer, você não vai morrer. E até hoje, Ele continua enganando as pessoas com essa mentira. De que a alma é imortal. Não, a alma é mortal. É isso que a Bíblia ensina. É falado na Bíblia que quando um justo dorme, há uma festa no céu. Isso procede? Não quando um justo dorme. A festa no céu acontece quando um pecador se arrepende. Agora, em Apocalipse, está escrito de que o Senhor vela pela morte dos seus santos. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque a sua recompensa os acompanha. Então, o Apocalipse diz que feliz é aquele que morre no Senhor. Com relação ao arrependimento ali nos últimos minutos de vida, a gente tem a prova, lógico, do calvário. Do ladrão. Do ladrão, isso. Mas aí, se aprofundando mais num caso extremo ali de um homicídio, ou seja lá o que for, mas naquele instante de uma queda, a pessoa pedir perdão, ali até mesmo no susto, no temor, no medo da morte, é válido? Eu acho que só Deus pode julgar esses casos, né? Só Deus pode avaliar sinceridade em um coração. Até que ponto, no desespero, você está pedindo perdão? Por medo das consequências? Ou porque você, de fato, está arrependido e triste pela vida que levou. Então, é uma linha muito tênue que só Deus pode julgar. É por isso que, finalmente, salvação ou perdição é um caso que está nas mãos do Senhor. Ninguém pode julgar. Nós não temos a condição de dizer esse aqui está salvo e aquele está perdido. Porque o homem só vê o exterior, né? É Deus quem vê o coração. Eu costumo sempre dizer que dentro de muita igreja o que está sendo ensinado é as estratégias de Hollywood e não a Bíblia. Tem muita igreja que está ensinando o dualismo platônico e não a Bíblia. A filosofia grega, ela é contra a Bíblia. Porque a filosofia grega prega esse dualismo de corpo e alma, a existência dessas entidades que podem viver independentes e a Palavra de Deus não aprova isso. Então, nós temos que deixar Hollywood, deixar a filosofia platônica e ficar com a Palavra de Deus. com claro, assim diz o Senhor. O Senhor diz, isso é verdade para nós. E então verei princípio e fim A eternidade sorrindo pra mim Saudade nunca mais senti E enfim Teu nome irei descobrir E só assim descansar Estamos de volta com o Bíblia Fácil Hoje aprendendo mais sobre a morte E se você quiser escrito, um material escrito com todos os textos que estamos lendo aqui hoje nós temos um guia preparado com muito carinho pra você É o Guia Ensinos de Jesus É um presente da Novo Tempo pra você Se você quiser solicitá-lo você pode ligar para nós em horário comercial Nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 Se você quiser agora você pode mandar uma mensagem pro nosso WhatsApp É 12 9 8 1 0 0 16 15 Ou se você preferir acesse a nossa página na internet Novotempo.com barra Bíblia Fácil Lá você vai ver esta imagem do curso clica nela preenche um formular com os seus dados postais e nós vamos enviar para a sua casa através dos correios você não paga nada por isso E se você ainda preencheu o questionário no final desse guia e devolver para Novo Tempo se você acertar mais de 70% nós podemos dar para você nesse DVD que nós gravamos lá em Israel Egito e Palestina com os mesmos temas que aqui estão apresentados Então faça contato agora com a Novo Tempo peça o seu material e se junte a nós nessa grande classe de estudos da Palavra de Deus Aproveitando nos domingos à noite numa igreja adventista bem perto de você nós estamos estudando essa mesma temática Então você está convidado para nos visitar Se você não sabe aonde encontrar uma igreja adventista acesse o site encontreumaigreja.com.br Lá você vai ter o endereço das nossas igrejas em todo o Brasil e você vai poder nos fazer uma visita Você será muito bem-vindo O convite está feito para você e também para a sua família Terminamos o primeiro bloco falando a respeito da morte do homem que a morte segundo Eclesiastes 12.7 é o processo inverso da vida Na vida Deus juntou o pó fez o homem o boneco e deu consciência Ele é uma alma vivente Na morte o homem perde essa consciência e o corpo o boneco volta para a terra Acabou a alma Nós lemos também em Ezequiel que a alma é mortal A alma que pecar a pessoa que pecar essa morrerá A ideia de que a alma é imortal é a primeira mentira contada por Satanás lá no Jardim do Éden O diabo disse para Eva O que Deus disse para você? Que se você comer do fruto você vai morrer? É certo que não morrereis A primeira mentira que o diabo contou no planeta Terra foi que a pessoa não morre que a alma não morre Você pode comer você não vai morrer E até hoje Ele continua enganando as pessoas com essa mentira de que a alma é imortal Não A alma é mortal É isso que a Bíblia ensina O que mais a Bíblia declara a respeito do estado dos mortos? Vamos ler mais alguns textos? Gênesis 3, 19 No suor do rosto Comerás o teu pão Até que tornes a terra Pois dela fosse formado Porque tu és pó E ao pó tornarás Ou seja, o homem é pó Na morte Você volta para o pó Um outro texto Salmo 146, 4 Sai-lhes o espírito E eles tornam-o ao pó Nesse mesmo dia Perecem Todos os seus desígnios Ou seja A pessoa não tem mais consciência Não tem mais raciocínio Não tem mais propósito Por quê? Porque ele morreu Eu costumo sempre dizer Quando uma pessoa morre Ela fica totalmente inconsciente E se não levarem Nem para o cemitério ela vai Alguém tem que levá-la para o cemitério Porque aonde ela morre Ela fica Simone É errado ser cremado? Nós não temos problemas em ser cremados A Bíblia não condena a cremação Nós temos que valorizar o ser humano Cuidar bem dele Agora uma vez que a pessoa está morta Se ela vai ser sepultada Se vai ser cremado O que vai ser feito Depende da vontade da família Depende também de aspectos culturais Em várias culturas O ser cremado É uma coisa digna que se faz Com aquele que morreu Então não existe nenhum impedimento bíblico Alguém cremar um morto Certo? Tem pessoas que Tem Antes em vida Fazem o pedido A família E as famílias Respeitam isso Cremam as pessoas E etc Outras pedem que Depois de um tempo Os ossos sejam ajuntados Nós temos exemplos Na Bíblia até disso José pediu que os seus ossos Fossem levados de volta Para sua terra natal E finalmente foi Moisés Quem fez isso Muito tempo depois É Moisés quem vai atender O pedido de José Que os seus ossos Voltassem Para sua terra natal Um outro texto Esse nós lemos há pouco Passou ler para nós Eclesiastes 12,7 E o pó Volte à terra Como era E o Espírito Volte a Deus Que o deu Então Eclesiastes 12,7 É o oposto De Gênesis 2,7 Aqui é a morte Lá é a vida Na vida Deus junta os elementos Na morte Os elementos Se separam O grande problema É que Hollywood Popularizou A dicotomia platônica Você se lembra Por exemplo Do filme Ghost O outro lado da vida No momento em que O personagem morre O ator morre Você vê claramente No conceito do filme A alma se desprendendo Do corpo E a partir daí Essa alma Vai batalhar Pelo amor da esposa Que ficou E ela encontra Outras almas Que estão aí Nesse plano intermediário Isso é Hollywood Isso não é Bíblia Eu costumo sempre dizer Que dentro de muita igreja O que está sendo ensinado É as estratégias De Hollywood E não a Bíblia Tem muita igreja Que está ensinando O dualismo platônico E não a Bíblia A filosofia grega Ela é contra a Bíblia Porque a filosofia Filosofia grega Prega esse dualismo De corpo e alma A existência Dessas entidades Que podem viver Independentes E a palavra de Deus Não aprova isso Então nós temos que Deixar Hollywood Deixar a filosofia Platônica E ficar com a palavra De Deus Com claro Assim diz O Senhor O Senhor diz Isso é verdade Para nós Sabe que eu tenho Um amigo Que ele estava Num cemitério Estavam sepultando Um irmão dele O irmão dele Não era membro Da igreja Adventista Do qual ele era membro Mas membro De uma outra igreja Que acreditava Que a pessoa Logo após a morte Vai para a glória E o pastor Do seu irmão Pastor desta igreja Estava fazendo O sermão fúnebre E na hora Do sermão fúnebre Tentou confortar A família Dizendo Não precisam Chorar o irmão De vocês Porque o corpo Está aqui Mas a alma Já está na glória Com o Pai E esse meu amigo Que é Adventista Diz para o pastor Assim Não pastor Não minta Para a nossa família Não conte mentira Aqui Meu irmão Não está na glória Ele está É aqui Pastor Não tem nada Que foi embora Ele está É aqui E só na volta De Jesus É que nós saberemos Se ele está salvo Ou ele está perdido Eu não sei Se eu teria coragem De fazer O que ele fez Numa situação Delicada Como esta Mas a gente Ouve tanta mentira Que parece que chegou O tempo Da gente Começar a gritar A verdade É tanta mentira Sendo inventada E outra A ideia De que a pessoa Morre E depois volta Para se comunicar Com quem está vivo Ora Quem morre Não tem consciência Não pode conversar Com quem está vivo Mas você vai encontrar Pessoas que vão dizer Não, mas eu vi De fato Ele pode até Ter visto Mas quem ele viu Certamente não é o parente Que morreu Ou a pessoa Que morreu Porque a palavra De Deus nos diz Que o diabo Ele tem até o poder De se transformar Num anjo de luz Ou seja O diabo Pode sim Personificar Alguém Que já morreu E voltar Com algum tipo De mensagem E certamente Quando ele faz isso Não é com boas Intenções Por isso Que a palavra De Deus Condena Veementemente O consultar Os mortos A Bíblia Condena isso Veementemente Que nós não devemos Consultar os mortos E até a Bíblia Diz assim A favor dos vivos Se consultarão Os mortos E nós já lemos aqui Vários textos Dizendo Que a morte É um sono Um estado De inconsciência Não se pode Conversar Com quem morreu Sim Wayne É falado Na Bíblia Que quando Um justo Dorme Há uma festa No céu Isso procede Não quando Um justo dorme A festa no céu Acontece Quando um pecador Se arrepende Agora Em Apocalipse Está escrito De que o Senhor Vela pela morte Dos seus santos Bem-aventurados Os mortos Que desde agora Morrem No Senhor Porque a sua Recompensa Os acompanha Então O Apocalipse Diz que feliz É aquele Que morre No Senhor Com relação Ao arrependimento Ali Nos últimos Minutos De vida É A gente tem A prova Lógico Do calvário Do ladrão Do ladrão Isso Mas aí A gente Se aprofundando Mais Num caso Extremo Ali De um De um homicídio Seja lá o que for Mas naquele instante De uma queda A pessoa pedir perdão Ali Até no mesmo No susto No temor No medo Da morte É válido Eu acho que só Deus Pode julgar esses casos Né Só Deus Pode avaliar Sinceridade Em um coração Até que ponto No desespero Você está pedindo Perdão Por medo Das consequências Ou porque você De fato Está arrependido E triste Pela vida Que levou Então é uma linha Muito tênue Que só Deus Pode julgar É por isso que Finalmente salvação Ou perdição É um caso Que está nas mãos Do Senhor Ninguém pode julgar Nós não temos A condição De dizer Esse aqui está salvo E aquele está perdido Porque o homem Só vê o exterior Né É Deus Quem vê o coração Sim amiga Pastor Existe Maldição hereditária Maldição hereditária Isso Eu acredito Que nós podemos De forma hereditária Passar Alguma coisa Negativa Para os nossos filhos Por exemplo Em termos De saúde Uma pessoa Que não cuida Bem da sua saúde Do seu corpo Ele pode estar Em um estado Debilitado E essa debilidade Pode ser transmitida Geneticamente Para as pessoas É por isso que Há doença genética Né Há algum sintoma Que foi contraído No passado E isso passa De pessoa Para pessoa Quando a gente Lê um dos mandamentos Lá Deus diz assim Que quando a gente Honra pai e mãe Há uma bênção Né Para nós Né A bênção Da longevidade E essa bênção Vai ser alcançada Até a terceira E quarta geração Daqueles que amam E temem ao Senhor Agora Por outro lado Você dizer Que uma maldição Pode ser passada De geração em geração Eu acredito Que seria Um inocente Receber algo Que ele não deveria receber É claro Que a influência Negativa Eu posso receber A criança Pode ser educada Num lar Onde o pai E a mãe Não temam a Deus E esse comportamento Vai afetar Diretamente A educação Da criança Agora Algo sobrenatural Passado de geração Em geração Eu não acredito Ok Certo Vamos então Finalizando O nosso estudo Compreendermos Um último detalhe A morte É uma ameaça Ao ser humano E ninguém Quer morrer É por isso Que Jesus disse Que quando ele veio Ele veio morrer Para que nós Tivéssemos vida E graças A vitória dele Sobre a morte É que nós podemos Ter a esperança De que um dia Nós mesmo Se morrermos Viveremos Quando você vai Para o primeiro capítulo De Apocalipse Ali diz claramente Lê comigo Esse último texto Que vamos hoje ler Apocalipse No primeiro capítulo Versículo 18 E aquele que vive Cristo está se apresentando Para João E aquele que vive Estive morto Mas eis que estou vivo Pelos séculos dos séculos E tenho a chave de que? Da morte do? Inferno A palavra inferno aqui Pode ser traduzida como Sepultura Eu sou aquele que estive morto Mas estou vivo Pelos séculos dos séculos E tenho as chaves Da morte E da sepultura Ou seja Porque Cristo Venceu a morte Ele pode nos assegurar Que um dia Se morrermos Também Ressuscitaremos Então há esperança Para todos nós Há esperança Para aqueles que já dormem Por isso diz o Apocalipse Bem-aventurados Os mortos Que desde agora Morrem No Senhor Eles estão mortos No Senhor E na hora Da volta De Cristo Eles irão Ressuscitar Ou seja A morte está Com os seus dias Contados É por isso que eu E você hoje Podemos tomar A seguinte decisão Compreendendo Ser a morte Apenas um sono Que os mortos Não sabem De coisa alguma Nem podem Se relacionar Com os vivos Acredito também Que Deus tem solução Para todos os problemas Inclusive Para a morte E certamente Eu e você Já perdemos Queridos A quem muito Nós amávamos A morte Levou essas pessoas Eu já tive que Sepultar um irmão Sepultar um pai E quão difícil É você voltar Para casa E aquela pessoa Não mais Estar ali Você não mais Ouvir o timbre Da voz A presença Não mais Está ali Mas todas as vezes Que a gente Enfrenta a morte A gente tem que A gente tem que Se lembrar Da promessa Da palavra De Deus Do próprio Cristo Que lá em João 11 25 Declarou Eu sou A ressurreição E a vida Ele é a ressurreição E a vida É claro que a gente Chora Pelos mortos Que a gente perde Mas o nosso coração Tem que se encher Da esperança De um reencontro E isso em breve Vai acontecer Quando Jesus voltar Todos os anjos Virão E como aprendemos Semana passada Eles vão vir Para reunir As famílias Que a morte Separou Você já imaginou O anjo Reunindo mais uma vez O esposo Com a esposa O pai Com o filho O filho Com a mãe O irmão Com o irmão Vai ser um dia De reencontros A morte Está com seus dias Contados E nós podemos Crer na ressurreição Porque Jesus Venceu a morte E por isso Nós também Venceremos Louvado seja Deus Por essa esperança Nós vamos ter Uma música agora E eu queria que você Enquanto ouvisse Essa música Você pensasse Você sente Saudade De alguém Que você perdeu Você sente A falta De alguém Que você muito ama E que a morte Levou Você lamenta Aqueles que foram Sem dizer adeus Pois a morte Está com seus dias Contados Cristo venceu A morte E ele vai voltar Para chamar os mortos A vida E vai dar Para os salvos A vida eterna E nós Nos uniremos A eles E seremos Para todos sempre Uma só família Pense nisso Enquanto você Ouve essa música Mas lentamente o tempo Passa por aqui E ele plantou Em minha mente A eternidade E quando sinto Essa vontade De partir Eu fico tão impaciente Pois lembro Que os sinais São indiscretos Deus Ouve essa música Então verei princípio e fim A eternidade sorrindo pra mim Saudade nunca mais senti E enfim Seu nome irei descobrir E só assim descansar Em Ti descansar pra sempre E então verei princípio e fim A eternidade sorrindo pra mim Saudade nunca mais senti E enfim Seu nome irei descobrir E só assim descansar Nem Te descansar pra sempre Quando penso em desistir Lembro que você insistiu Quando penso em desistir Lembro que você insistiu Em mim Nunca pense em desistir Porque o nosso futuro é glorioso Um dia a morte será vencida E nós estaremos juntos E nós estaremos juntos como uma família Por toda a eternidade É por isso que promessas Como a de Apocalipse 21, verso 4 E a morte são tão especiais A morte já não existirá E já não haverá luto E já não haverá luto Nem pranto Nem dor Porque as primeiras coisas passaram Essa promessa é pra mim E pra você Um dia Jesus trará a vida As pessoas que nós amamos E a morte levou Por isso a esperança Em nosso coração Da breve volta de Cristo Tem que a cada dia Ser renovada Porque Ele volta Pra dar fim ao pecado E todas as consequências Que Ele acarretou Vamos nos colocar mais uma vez Nas mãos de Deus E pedir que Ele nos conforte Que nos fortaleça E criará com você agora Pai Muito obrigado Porque na Tua Palavra Nós descobrimos De que Jesus venceu a morte E mesmo que sejamos chamados A sepultura Um dia nós ouviremos A voz de Cristo E nós seremos ressuscitados Obrigado porque Que a Tua Palavra Nos ensina hoje De que as pessoas Que nós amamos E que a morte levou Um dia Elas nos serão devolvidas Nós seremos Mais uma vez Uma família E nunca mais Nos separaremos Alimenta-nos Pai Com essa esperança Coloca esse desejo De nos prepararmos Para a Tua volta Em nosso coração E ajuda-nos Enquanto caminhamos Nós nada Merecemos Do Senhor Mas tudo isso Pedimos Em nome E por amor De Jesus Amém Muito obrigado Pela sua presença No programa de hoje A gente se encontra Semana que vem Para aprendermos Mais um pouco Da Palavra de Deus Até lá Tchau